Olá, eu sou a Sánia dos Delphicines. Preparar uma receita diferente e deliciosa é mais fácil do que se imagina. E aqui está a prova. Esta semana trago-vos esta berinjela recheada, uma receita muito simples de se preparar e cheia de sabor. Estão curiosos? Então venham comigo. Vamos começar por preparar duas berinjelas e cortá-las ao meio. Vamos fazer cortes em volta da berinjela inteira, no sentido do comprimento e da largura, tendo cuidado para não cortar o fundo da berinjela. Como ao colher, vamos retirar o interior e reservar. Reservamos as metades de berinjela. Entretanto, vamos cortar o interior em cubos. E vamos reservar numa taça. Numa frigideira, vamos colocar um fio de azeite e refogar uma cebola picada e dois dentes de alho picados. Juntamos a berinjela em cubos. Temperamos com orégãos, sal e pimenta. Deixamos cozinhar por 3 a 4 minutos até a berinjela ficar macia. Vamos colocar a berinjela numa taça grande e vamos juntar tomate-cereja, um ovo grande, o qual vamos bater, polpa de tomate e vamos envolver bem todos os ingredientes. Por fim, juntamos queijo mozarela ralado e queijo parmesão ralado. E envolvemos bem novamente. Num tabuleiro de ir ao forno, vamos espalhar polpa de tomate e colocar as metades da berinjela. E vamos rechear com o preparado. Temperamos com um pouco de orégãos, cobrimos com queijo mozarela ralado e queijo parmesão ralado. E levamos ao forno a 180 graus por 30 minutos. As nossas berinjelas recheadas estão prontas. Vamos polvilhar mais um pouco de queijo parmesão ralado e decorar com folhas de manjericão. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.